Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje eu vou ensinar aqui o substrato correto e a adubação correta para plantar a rosa do deserto. Essa rosa do deserto aqui já floriu muito esse ano e olha como está linda. Essa daqui também eu plantei pela semente, já cortei aqui o topo e ela está engalhando. E já está na hora de fazer o transplante. Bom, aproveita e deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui em nosso canal e no final desse vídeo compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e bora lá o vídeo explicando aqui o que eu uso para plantar a rosa do deserto. Para o substrato vamos precisar de uma parte de areia, areia de construção, uma parte desse substrato aqui para orquídea bem fininho. Esse aqui é casca de pinos, casca de madeiras e uma parte de terra, terra vegetal, rica em matéria orgânica. Vamos pôr tudo aqui e misturar. Mas também vamos precisar, vamos pôr já uma adubação antes para que ela cresça forte e vigorosa. Podemos pegar um copo de humus de minhoca. Esse aqui é humus de minhoca. E um copo da mistura já pronta aqui, aqui contém cinza, farinha de osso e torta de mamona. Aqui contém nitrogênio, potássio, fósforo, tudo o que a planta precisa para sobreviver e se defender. Agora vamos misturar bem isso aqui. Para ela ficar bem soltinha. Prontinho, nosso substrato está pronto. Para ele ficar legal, a gente tem que apertar aqui com a mão e quando soltar ele se desfazer assim. Tem que ficar soltinho o substrato para a rosa do deserto. Essa daqui já foi transplantada e ela pode ventar muito tempo nesse vaso. É um vaso ideal para ela. Olha o caldex como está ficando lindo. Está vendo? E essa muda aqui, essa sim eu tenho que transplantar. Ela já está formando o caldex. Eu já fiz o corte em cima, como eu disse, e está se engalhando. E logo já vai ter flores. Eu escolhi esse vaso aqui, é um vaso branco, né? É, vaso baixo, assim. Esse é o vaso da Desli, da marca Desli. É muito bom esse vaso que contém esse, isso aqui para não deixar vazar água para baixo. O reservatório, né? Bom, eu vou pegar aqui, vou colocar alguma argila aqui, só para proteger o furo do dreno. Aqui. E está bom, porque o vaso já é raso. E vamos pôr um pouco de substrato aqui. E acomodar a muda. Olha só a muda como está, as raízes saudáveis, ó. Não tem raiz podre. E aqui nós podemos pôr ela aqui e completar com terra. Aqui não precisa completar, tem em cima com terra. É só para cobrir as raízes mais finas aqui embaixo. E já estará pronto. Porque as raízes dela, as principais, né? Ela respira pelas raízes também. E já está pronto o nosso vaso. E agora vamos regar. Essa primeira rega tem que ser com bastante água. Aí depois regar mais pouco. Uma ou duas vezes por semana, dependendo da região onde você mora. Aqui você mantém o sol pleno o dia todo. Porque ela não pode ficar na sombra. A cada 30 dias faça uma adubação. A base de farinha de osso, torta de mamona e cinzas. E pode também jogar água de beterraba, água de arroz a cada vez que for lavando. Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje com algumas dicas sobre rosa do deserto. O substrato que eu uso e o substrato que eu uso e a adubação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.